Galerinha, bora começar mais um vídeo no canal Mas antes eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui Que tá acontecendo no canal Eu fiz uma enquete, ó Vocês estão recebendo notificações do canal 25 pessoas, 25% Das pessoas disseram que não Isso é muito sério, aí Aí complica, né galera, pro meu lado 25% das pessoas Dizem que não, eu comecei a receber comentários Dizendo, ó, eu não tô recebendo notificação Eu tô procurando o vídeo pra mim assistir A galera me comentando aí Mas assim mesmo O Youtube tá bagunçado, vamos ver Aí galera, eu vou ver aqui com vocês Sobre a inscrição A gente vai aqui, como é, onde é que eu Aqui, ó Eu tô aqui no canal do amigo nosso aqui O Thiago Souza Ele já tá com 19 mil 20 mil inscritos, quer dizer, né Eu vou assistir já já esse vídeo Eu sou inscrito do canal dele Mas só que eu cancelei agora a pouco A inscrição pra mim Falar com vocês aqui Como é que a gente vai fazer agora A gente vai se inscrever no canal, ó Se inscreve Aí tu vai assinar o Tu vai ativar, né Ativar o sininho de notificação E tu bota aqui todas Eu sei que a galera também tá fazendo isso E às vezes não tá aparecendo Porque tá complicado o Youtube, né Todas aí, ó O que eu fiz no canal do Thiago Souza O vídeo deles são tudo topado Respeitado aqui Um dia dá certo pra gente se encontrar E fazer umas filmagens juntos E é isso aí, galera Essa enquetezinha foi só pra fazer esse teste O vídeo de hoje É na garagem sound Em São Luís Fiz uns vídeos lá Mostrando Os sons de lá Os meninos lá são gente boa Esse cara aqui eu gostei dele Ele tá Tá com o pé no cheço aí Mas eu acho que ele já tá até melhor Ele falou pra mim que tinha botado uma Uma tipóiazinha de Eu não sei nem o nome Que fica no pé Aquelas de Aquelas pretas, né Pronto E é isso aí Ó o Bruno aí Ó o Bruno Que tava me guiando em São Luís Bruno Som de mix E é isso aí, galera O que tá acontecendo é isso aí Se inscreve no canal Ativa Ativem as notificações Pra Pra você receber Todos os vídeos que eu enviar Caso não estejam recebendo As notificações, galera Comenta aí embaixo no vídeo aí Fala pra mim aí Pra me ficar ligado Viu? Pra saber o que tá acontecendo Se inscreve no canal E deixa o like E tamo junto Vamos pro vídeo Que é vídeo top Vídeo do canal Mais estourado do momento Canal do Charmãozinho Valeu Agora galera Chegamos em mais um equipador de som aqui Garagem Garagem de São Luís Dá uma voltinha ali Ver como é que é as paradas Bora lá Também acabamento bacana Dele ali Os graves Tamo aqui galera Mais um equipador aqui De São Luís Cadê a fachada? Tá aqui G-Saud Garagem de Saud Tem uma fachada aqui Eu deixei o carro ali Eu tô com medo ali Ó Garagem de Saud Eles tão terminando aqui Esse É uma paliquente aqui, né? É uma paliquente Dizem que daqui a pouco toca Aqui molda Ainda tem que botar os módulos ainda Caixinha 15,80 Sim, caixinha do estranho Cadê o hack de módulo dele? Aqui Ah Ah sim Eu pensei que ele já tava demorando ainda Aqui é um HD5.0 por grave ATI, né? Tuita aqui Tuita Esse aqui toca já já Paliquente Esse Acabaram de botar um hack de módulo As baterias Tá descansando O som não tá aí não Padrão, barramento Cadê o doido? Vou tocar onde agora? Ah, tá lá Lógico Olha o Fiatzinho Esse aqui é o do amigo Marcos Aí, ó Um estiloso Esse aqui que tu falou no grupo, não foi? Poxa Esse aqui é 7 drive, né? 7 drive, né? É bom Esse aqui é Vulcan, né? É tornado Tornado 3 mil 4 Twitter 4 7 drive E o Triton de 10 Como é que tá os módulos dele? Essa? E é baixo, moço Olha Os caras aqui gostam de carro baixo Aque móvel Deixa eu ver qual é o módulo dele aqui A5 mil no grave De lei, né? A600 Fonte usina Da nova O som tá ligado Deixa eu ir lá Deixa eu ir do outro lado aqui Olha o Fuscão, menino Duas baterias de caminhão Que deve ser um Ae Um A2 e 500 Nos médios Um A950 Esse A950 aqui é pra O A950 A950 é pra Tuitazinha, né? É que eu vou botar mais dois Ti Aí eu vou botar logo esse módulo de potência Pra dividir, né? Um no estiloso Só investindo no som direto É Só os ameckidões da guarda aqui Carnaval quer vir quatro grados Os caras tão botando um hack aqui, ó Mais um? Mais um Celta Tá vindo mais outro ainda Ó, bota esse som pra tocar Só gostando Tem aquela, tem esse Só que os ameckidões gostam de som Mas achei que é outra história Celtinha, médiozinho de oito Seven Drive 405, duas Eu acho que não vai botar mais, né? Por enquanto tem duas Rádio Power de dezoito Com a Twitter Os módulos dele é aqui na frente Deixa eu abrir aqui pra nós ir Eu acho que essa Cinco mil aqui é no grave, né? Tarampes Esse aqui é a 3 mil Deve ser nos médios Som digital 3 mil E aqui é pra parte das altas A 1.200 Processadorzinho E a fonte usina Cadê o hack dele? Pô, meu hack tá em casa, ó Como é que tu vai tocar? Eu toco nos dois, pô Não tô no CD e no hack Ah, desde que ele toca Toca Ah, tá ligado Tá certo Tá pra que a galera Não tem física profissional O golzinho ali, o golzinho lá Vai lá no golzinho, ó Qual é esse aqui que chegou? Golzinho, golzinho lá Top Golzinho ali, ó Lá na frente ali Em solto a meia Ah Ah, tô vendo o golzão lá, ó Gol G6, né? O G7 Vai abrir o golzinho aí Pra gente ver aí Esse aqui deve ser diferenciado Caixa trio Caixa trio Rapaz, os caras gostam de usar É 18 aqui, né? Agora que tá vendo por 15 Gravão de 18 Médio de 10 Os módulos dá de ver daqui mesmo Tem muito módulo na caixa trio Deve tocar bacana Processador Deixa eu ver se a caixa toca de perto Ela toca aí demais, ó Essa aqui deve tocar muito Lá no postalho onde eu te falei Que corneta é essa, né? Inó A Daíno mesmo Tô vendo o nome aqui Daíno Aí nós vamos botar outra aqui Os tweets da Daíno Os caras Os caras querem ver o up O cara do charmosinho aqui, ó Tamo junto Aí, ó O canalzão no YouTube aí, ó O cara veio de longe aqui, só Dá uma passeada aqui em São Luís Dá uma passeada em São Luís Conhecer os conterrâneos, né? Do Maranhão Os sons aqui Bota o palio pra tocar Chegando marrom som ali, ó Filma mais um sonzinho aqui Da Garage Sound Corcinha Esse aqui tá no No verde Verde fluorescente Vulcão de 18, né? De 15 De 15 Esse aqui é de 15 É que o menino ali Tudo é 18 Só eu Havia duas pancadão aqui Duas pancadão Duas pancadão Duas pancadão Dos média de 10 É Dois 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 Pra abrir ele aqui Vamos aí Vai ter uma bagulha Vai ter módulo Esse A fonte aqui, né? Mas ela Mas não tá ligada não A pele aqui gosta de peça de som Viu, moço? Não deu tempo de botar Não deu tempo de botar não Não deu tempo de botar não Tem que dar o Olha o rack de módulozinho aqui Tá bacana, ó Bem feitinho Isso aqui é por médio, né? É De 1,500 no médio 6K5 ali, é? É De quanto ônibus? Só ano, é Em um Em dois, né? Dois ônibus Eu tô achando o rack de módulo original Da hino, né? Da hino, é Da hino Doido, da hino Tá saindo o que eu achando original aqui Só pirata, pirata Não tem o que eu Tá pra tomar rapidão Tem um bocado aqui na fila Onde é mais tarde, a zoada? Onde é o foco, sozinho? Nós estamos ruim Esses caras falam imposto aí Eu nunca fiz imposto não Onde é esse posto? Qual é? É aquele que nós passamos, doido? É É Tem aqueles que não botam sangue É Tem esse, tem o Marra na frente também Que não botam sangue Ainda estamos por aqui ainda Estamos esperando o menino terminar aqui De fechar o rack de módulo Ele quer que nós veja o teste aqui Da Pally Candy Deixa eu mostrar ela aqui Pelo aí Tá terminando aqui já A pessoa rebaixar, rapaz Esse urbano faz nada Tô pagando ele Rapaz Vai longe Olha o teu, olha o teu Tá aí, ladrão Bora ver, porra Tá ligou o LED Amanhã o... Daço, daço Que é lá do Paredão Cubara Diz que lá Achar aquela lá Opa, amanhã vamos sair lá Quer ver tocar assim? Quer ver tocar? Bota pra tocar, moço Nós estamos esperando Tu acha que tu tá esperando Chegando aí na varinha Eu tô aqui dentro Tá marcioso que é nós Não Vai mandar pra que hora Foi minha aquela Não sei Era de manhã DJ Yuri Por aqui o menino tá botando só as baterias lá dentro Quero ver esses vulcânios tocando nessa caixa Do estranho 1585 E oi a nossa rosa, vermelho? É Pega bem, tá descarregado aí Pode tirar, pode tirar Pega bem, tá descarregado aí Pra subir? Pega bem, tá descarregado aí Pega bem, tá descarregado aí Tá descarregado aí Pega bem, tá descarregado aí Pega bem, tá descarregado aí